Oi flores, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Rose do Criando Arte Prochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Então flores, vou fazer esse cesto que vocês viram aí na foto, lindo. Dica, sobras de fio, gente. Você pode ficar com um fio só para a base, um rolo no caso, e ter esses pedacinhos assim, ó, para fazer os detalhes de coração. Que aí você vai fazer um monte de coração, de várias cores, com essas sobrinhas, tá? Ou então você pode fazer numa cor só, vocês que decidem. É só uma dica. Eu vou fazer com essas sobras. Então, para quem não sabe fazer essa base aqui com ponto baixo, vou deixar o link aqui em cima, onde eu ensino passo a passo dessa base. E você também pode fazer tanto no ponto baixo, quanto no ponto centrado, tá? Também tem aqui no canal, pode ir em playlist, que tem várias bases. Tem quadrada, retangular, redonda, enfim. Essa base aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Quer dizer, eu fiz nove carreiras na realidade. Sendo que eu cresci até a oitava carreira, e a nona carreira eu não cresci. Eu fiz um ponto baixo em cada casa de base. Ponto sobre ponto. Sem crescimento, porque eu quero que o sexto fique redondo, tá? Se você quiser fazer uma base maior, só é você aumentar a quantidade de carreiras. Então, eu vou deixar também no final do vídeo, se vocês quiserem assistir o vídeo todo, vou deixar, só é clicar no final do vídeo, que vai estar lá as duas bases. Tanto no ponto centrado, quanto no ponto baixo, tá? Então, aqui eu fiz essas nove carreiras. Eu tô trabalhando aqui, gente, com um fio, com dois fios, porque esse fio aqui, ele é mais fino, então, pra ele dar uma textura melhor. No meu sexto, eu tô usando dois fios, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, fechei com baixíssimo, subi uma corrente. Tá claro, né? Ai, tá muito escuro agora. Deixa eu baixar aqui um pouco. E agora, eu vou trabalhar a lateral do sexto, que é aqui em cima das correntinhas. Não trabalho mais aqui entre os pontos. Então, eu vou entrar aqui, ó, em cada correntinha dessa, e vou fazer o ponto baixo. Ponto baixo, eu fico com dois fios na agulha e fecho. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha dessa aqui, ó. Cada trancinha dessa, eu vou fazer um ponto baixo. Essa é a primeira carreira de subida do meu sexto. Então, no final dessa carreira, eu retorno. Vocês sabem que eu tenho que ficar pausando, porque o celular tem pouca memória. E, pra eu não perder, né, gente? A gravação, eu vou pausando e também pra vocês irem acompanhando. Então, no final dessa carreira aqui, eu retorno pra gente continuar. Faz com calma, pausa, volta o vídeo, assiste novamente, que dá certo. Vamos lá. Flores, ó, deixei assim pra vocês verem, tá? Olha, fiz a primeira carreira. Vou arrumar a minha base. Vocês podem usar base também de MDF, né? Claro, o tamanho que vocês quiserem. Então, fiz o último ponto aqui, ó. Vou levantar. Venho no primeiro ponto aqui em cima, de trás pra frente. Vou trabalhar com ponto baixo centrado, tá? Se você tiver dificuldade pra fazer o ponto baixo a partir de agora, com a agulha 10, que eu tô trabalhando com a 10, você pode usar a 6, tá bom? Ó, vou puxar o fio aqui pra trás. Fechei. Vou puxar um pouco, porque eu acho que eu tenho muito fio aqui. Vou vir aqui, ó, no ponto que tá a direção do meu fio, que vem lá do rolo, é esse ponto aqui, ó. Então, eu vou segurar isso aqui. Não precisa ficar muito apertado não, tá, gente? Porque senão, vai... Vem aqui no primeiro ponto. Eu vou trabalhar com a agulha 6, que eu acho melhor, tá? Venho no meio do ponto, tá, gente? É no meio do ponto que eu vou vir. Ó. Porque eu vou trabalhar com centrado. Então, é no centro. Segura ele aqui no centro do ponto. Você ajuda aqui com o dedo, ó. Segura aqui o fio. Deixou o fio aqui, você pega outro fio e puxa pra frente, ó. Saí no meio do ponto, vou dar um pouquinho de corda e vou fazer meu primeiro ponto da carreira. Tá bom? Deu pra entender? Então, fechei, né? Fiz aqui o fechamento. Vou começar a trabalhar com o fio conduzido, vou escolher o azul, escolhi o azul na realidade, né? Então, o que que eu vou fazer? Mas, eu vou mudando, toda carreira eu vou mudar a cor, tá bom? Ó. Eu vou colocar o azul aqui. Tá? E vou continuar, ó. Vou manter o azul aqui pra poder arrematar e vou continuar fazendo meu ponto centrado com a cor clara, tá bom? Por cima do azul, aqui no caso. Então, eu vou fazer... Não vou fazer assimétrico, não vou ter... É... Ah, tantos pontos, muda a cor. Não, eu vou fazer aleatório, tá bom? Tive que espirrar. Ó, fiz aqui três pontos em cima do azul e ficou essa sobra. O que que eu vou fazer? Com muito cuidado, eu vou puxar aqui o azul. Cuidado. Até aqui pra mim tá bom, ó. Ele já tá lá bem seguro, tá bom? Então, eu fiz aqui três pontos. Vou fazer mais um ponto no claro. Não. Vou fazer mais um ponto no claro, só que eu já vou mudar pro azul. Então, eu vou pegar o azul aqui, ó. E vou fechar. Mantenho o claro aqui embaixo. Ó. Ó. O azul sobe e eu já vou fazer o próximo ponto com ele. Agora, o azul desce e o claro sobe. E eu vou fazer aqui mais uns três ou quatro pontos clarinhos. Isso aqui é pra você ter paciência, fazer com calma, aproveitar as sobras de fio que você tem. A gente pode fazer coisas incríveis. Se você quiser, se você quiser, não. Eu vou trazer pra vocês esse mesmo modelo retangular, tá? Que eu sei que vocês gostam. Sexto grande. Ó. Eu fiz aqui mais quatro. Vou fazer mais um. Mas eu vou mudar a cor. Então, eu puxo aqui, ó. Eu puxei o fio. Eu vou fechar com a cor que eu tô trabalhando. Então, eu vou mudando assim. Vou botando essas cores aleatórias, tá? Não tô fazendo uma regra. Vou mudar de novo. Então, aí. Então, toda essa carreira aqui, eu vou fazer desse jeitinho, tá? Eu vou trabalhar ela toda no azul. E aí, o que que acontece? Sempre lembrando de arrematar o fio aqui, tá? Quando chegar no final dessa carreira aqui, eu volto pra gente continuar. Abaixa o azul, sobe o claro. Sobe a cor clara. Lembrando sempre, quando você entrar no ponto, que você puxar o fio, dá uma levantadinha pra ele não ficar muito apertado, tá? E tá ficando assim, ó, no final de cada carreira. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu gosto sempre de tá dando uma arrumada no sexto ponto e se encontrando. Encontrando o espaço dele, tá? Então, no final da carreira eu retorno. Faz com calma, pausa, volta o vídeo. Vamos lá. Flores! Olha, cheguei aqui no final da carreira. Eu cortei aqui o azul, que eu não vou mais usar, tá? Se você for usar, pode continuar com ele. Mas eu não vou usar, então eu cortei. Ó, vou levantar o fio. Venho no primeiro ponto. Essa aqui é a corrente que nós subimos, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto. Vou puxar o fio pra trás. Ó, fechei. Vou puxar mais um pouquinho pra não ficar muita coisa. E aí, eu venho no ponto, na direção do fio que vem do rolo. Esse fio aqui, ó, a gente arremata. Vou cortar depois. Então, eu venho aqui no meio do ponto. No meio do ponto baixo, ó. Seguro aqui. Seguro aqui. E pego o fio, com cuidado. Puxo. E faço o meu primeiro ponto. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele tá. Ó. Eu vou dar uma escadinha aqui na carreira. Vou fazer ele todo, todo corulhido, tá, gente? Todo, todo. Ó. Abre assim. Não se preocupe. Ai, tá torto. Ele vai encontrar o cantinho dele, gente. Fiquem tranquilas e tranquilos. Eu sei que tem muitos e muitos e muitos cravinhos aqui também, né? Ai, cravinhos não. Não acho um nome legal. Eu tenho que inventar um outro nome, gente. O que que eu coloco? Me dá uma ideia aí. O que que eu coloco? Isso aqui eu vou arrematar. Ó. Flores e o que? Flores e cravos. Cravos eu não acho legal. Ai, ai. Meus anjos. Ó. Então, fiz aqui o primeiro ponto. Vou continuar fazendo aqui. Um ponto baixo em cada casa de base. Um ponto baixo em cima de ponto baixo. Sendo que eu vou usar outra cor agora. Né? Vou usar outra cor. Que cor que eu posso usar aqui? Posso usar o verde. Verde e água. Verde e água? Não. Quero uma cor escura. Deixa eu ver aqui, gente. Flores, então. Olha. Eu escolhi o lavanda. Né? Que é o lilás bem clarinho. Vou botar ele aqui. Vou fazer aqui, pelo menos, uns dois ou três pontos em cima dele. Pra ele ficar arrematado. E seguro, né? Vou fazer dois pontinhos aqui, ó. E aí, ó. Vou dar aquela puxadinha básica aqui. Eu tô trabalhando com dois fios. Pronto. E vou fazer um ponto aqui, já com essa outra cor, tá? Então, abaixo o branco. Branco não. Isso é quase um creme. E faço com lilás. Pode fazer assim também. Não tem problema nenhum, gente. Eu acabei fechando lá as outras carreiras. Não tem problema. Ó. E continuo fazendo aqui. Com o claro. Como eu falei. Eu tô fazendo aleatório. Não tô contando. Carreira, nada. Ponto. Tô fazendo aleatório. Que eu quero que vocês vejam que dá certo, tá? Esse próximo aqui eu vou botar o lavanda. Porque eu tô entre os azuis aqui, ó. Tá vendo? Pra não botar na mesma direção também, né? Que a gente também precisa ter essa... Esse espacinho, né? Nem que seja de um ou dois pontos. Tá bom? Flores, qualquer dúvidas, comentários. Tá? Ó. Tá vendo? Tô fazendo assim. Qualquer dúvidas, comentários. Eu vou demorar um pouco, mas eu vou responder, tá? Em breve, logo, logo. Tenho certeza absoluta. Tô louca pra voltar com as lives. Pra gente bater nossos papos. É porque agora. Esse celular. Esse abençoado agora. Só funciona ligado no carregador. Então, já pensou? Tô fazendo uma live e de repente, do nada, o celular desliga na cara de vocês. Ó, vou mudar a perna novamente. Eu levanto o lilás e abaixo o fio claro, ó. Eu levanto e fecho. Agora, eu vou abaixar o lilás e vou continuar com o claro. Então, flores, olha. Eu vou continuar aqui fazendo essas carreiras. Essa é a sequência, tá? Eu vou fazer aqui várias carreiras com várias cores. Eu volto pra mostrar como tá ficando. É desse jeito, com qualquer cor que você vai trabalhar. E aí, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. O que que eu tô fazendo. O que que eu já fiz. E pra gente também finalizar, tá? Porque senão o vídeo fica muito, muito longo. Eu tenho receio de... Do celular ficar sem memória. Descarregar. E eu perder o que eu já gravei até aqui. Então, já, já eu volto. Pausa o vídeo. Continua fazendo. Se tiver alguma dúvida, assiste novamente. E eu já volto. Olha, tá ficando assim. Vai ficar lindo, gente. Já volto. Faz com calma. Pausa. Volta o vídeo. Assiste novamente. Aproveitando. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Ajuda aqui o canal que tá crescendo graças a vocês, né? Eu tô muito feliz com cada um de vocês aqui me acompanhando. E... Ficarei muito mais feliz também se vierem muito, muitas e muitas outras pessoas. Tá bom? Então, se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações. Eu tô postando vídeo aqui todas as semanas. E meu intuito aqui é ajudar cada um de vocês. Então, qualquer dúvida, em qualquer vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Eu demoro um pouco, mas eu respondo, tá, gente? E acompanha também as playlists. O canal tá cheio de playlists. Tem tapete, cesto. Tem passadeira, tem manta, tem almofada. Tem puff, tem kit bebê. Tem várias coisas. Dá uma olhada em playlists que vocês vão conhecer tudo que tem no canal. Então, eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. Já volto. Olha como está ficando. O cesto. Tá vendo? Eu fui fazendo aleatório, ó. Não coloquei muito próximo, porque senão fica muita informação, né, também. Tá? Olha aqui dentro. Aqui dentro como está. Eu tô amando o resultado. Tá uma gracinha, né? Então, eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Vou fazer mais uma carreira, tá? Ah, e eu continuei trabalhando aqui com a agulha dez. Por quê? Com esse fio aqui eu consigo trabalhar com a dez. No caso, se ficar muito ruim pra vocês entrarem aqui no meio do ponto, vocês continuem usando a agulha seis. A dez, tá bom? A dez, ela deixa mais folgadinho o ponto. Então, essa aqui vai ser minha última carreira. Tô até fazendo errado. Tive uma crise de espirro. Vás. Então, ó, eu coloco aqui o fio, tá? Pra poder iniciar a próxima carreira. Ah, tem uma dica aqui pra vocês. Quando vocês forem entrar na casa, se vocês tiverem dificuldade de pegar o ponto, porque, ó, quando a gente abre aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho. Quando a gente abre aqui o ponto, ó, a gente vê o outro fio que a gente, que a gente transpassou. Então, procura entrar por baixo desse, desse fio de outra cor, pra poder, ó, ele não aparecer tanto, tá? Abaixo dele. Então, fiz aqui, ó, três pontos. Aí, eu vou puxar esse aqui com delicadeza e cuidado. Pronto. Assim, ele vai ficar seguro, tá? E não vai ficar sobrando ponta lá. Então, fiz três pontos. Eu tô vendo que aqui tá com espaço. Então, aqui, ó, eu vou vir por baixo da outra cor. Devagarinho a gente consegue. Vou baixar o fio claro, vou puxar o outro fio. Sempre lembrando de levantar pra manter o ponto folgado. Pra não ficar muito justo, senão a gente tem essa dificuldade de puxar. Então, ó, agora eu abaixo o rosa e continuo fazendo com o fio claro. Gente, desculpa o funga-funga, mas eu... A rinite, ultimamente, tá uma benção. Se você tiver dificuldade, você pode pegar uma outra agulha. Uma agulha mais fina, ó. Aí, você... Tá vendo aqui, ó? O fio, ó, você pode vir com a agulha mais fina por baixo dele. Ai, peraí, que tá fazendo barulho. Por baixo dele. Aí, você puxa o fio que você vai trabalhar, ó. Levanta. Levanta e fecha. Mas, aqui, eu tô conseguindo com a 10 tranquilo, tá? Então, olha só. Essa aqui é minha última carreira. E aí, eu vou voltar pra gente fazer a borda, né? O arremate. E ver como ficou, tá bom? Olha, eu tô... Tô gostando do jeito que tá ficando. Tô amando. Tô amando. Tô achando bem delicado, bem legal. Então, eu vou continuar a fazer essa minha última carreira. E retorno pra gente fazer o arremate aqui na borda. Eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Flores, só mais uma dica, olha, tá vendo? Eu vou colocando espaçado, ó. Então, eu fiz um aqui, aí eu dou um espaço, sei que aqui, ó, ainda... Essa direção aqui não tem muito. Então, esse aqui eu vou fazer um colorido. Que aí ele fica bem espalhado. Não fica muita coisa junto, opa. Não fica muito junto as carreiras e fica mais bonitinho, tá? Ó, tá vendo? Vamos lá. Flores, tô chegando aqui no final, ó. Eu fiz aqui o meu último ponto no rosa, né? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio, porque eu não vou mais trabalhar com ele. E vou fazer o arremate, ai, peraí. E vou fazer o arremate aqui do cesto. Assiste o vídeo até o final, que eu tenho uma dica, umas coisinhas pra falar, tá? Ó. Então, fiz aqui o meu último ponto. Agora, eu vou puxar o fio. Venho aqui no primeiro ponto, ó, de trás pra frente. A gente vai trabalhar a borda. Eu gosto de fazer isso em todos os cestos, tá? Puxo o fio pra trás. Ficou monto. Vou diminuir um pouco. Venho aqui, ó, nesse próximo ou nesse aqui, tá? Seguro o fio aqui, ó. Pego o outro fio. Puxo aqui pra frente. Agora, nós vamos trabalhar essa borda. Então, eu vou trabalhar entre os pontos, tá? Cada casa de base dessa aqui, entre os pontos. Eu vou fazer uma trancinha, ó. Eu entro, puxo e fecho. Entro, puxo e fecho. Por que que eu gosto de fazer esse aqui? Porque ele dá mais... Dá uma visão legal, fica bonito o cesto. Fica com um detalhe bacana. E ele dá mais resistência. Eu acho que fica mais firme o cesto, tá? Ó. Ele vai ficar todo assim. Tá bom? Então, eu vou fazer esse em toda a borda. Quando eu chegar lá, aqui no final da carreira, eu volto pra mostrar como eu fecho e como ficou, né, gente? Mesmo que você trabalhe com a agulha 6, eu indico que vocês façam essa borda com a agulha 10, tá? Pra ele poder ficar assim, ó. Larguinho. Tá bom? Então, no final da carreira, eu retorno. Então, retornando, ó. Vou fazer aqui meu último ponto. Fiz toda a borda. Ó, gente. Tá parecendo até... Algo dão doce, né? Eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto que nós fizemos, eu vou puxar um pouquinho de fio aqui. Vou pegar a agulha 6. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, de trás pra frente. Vou sair aqui no meio dessa trancinha, tá? Ó. Aqui. Eu dou uma folga de fio. Puxa esse fio aqui pra trás. Não precisa puxar, apertar muito, tá, gente? Porque senão... Não fica legal. Ó. Vou fazer aqui uma corrente. Vou cortar o fio. Esse fio que eu botei aqui, que eu cortei, eu vou transpassar. Ó. Deixa eu ver se isso aqui é a ponta, ó. Esse aqui é a ponta. O outro não. Só isso. Tem uns pontinhos aqui dentro pra cortar. Pera aí. Então, eu vou transpassar esse fio aqui, ó. Aqui em volta da trancinha. Aqui por baixo, que ele vai ficar bem arrematado. Ninguém vai ver. Só quem vai saber é a gente. Pronto. Ai, desculpa, gente. Cortar a sobra. Aqui, ficaram algumas pontas, ó. Eu vou cortar, vou arrumar o cesto e volto. Flores! Olha como ficou o cesto. Vou mostrar assim. Ó. Ficou assim. Gente, ele tá grandinho, né? Ó. Ficou desse jeitinho. Tá vendo? Ó. Com a base no crochê. Você pode fazer com a base em MDF também, tá? Olha por dentro. É. O que que eu ia... O que que eu vou falar? O que que acontece? Esse fio aqui, ele é um fio de espessura menor. Tanto é que eu trabalhei com dois fios, tá? Você trabalhando com o fio normal, normal que eu falo assim, com espessura maior, essa base, ela vai ficar mais, ela vai ficar maior, né? Claro. Porque aqui, nessa base, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, tá? O cesto ficou com vinte e três centímetros... não, vinte e dois centímetros. Se você for fazer com um fio de espessura maior, lógico, a base vai ficar maior, então, o cesto, consequentemente, vai ficar maior. Tá bom? Então, não leva a risca de falar, ah, não, não ficou do mesmo tamanho, porque vai ficar de tamanho diferente. E quatorze centímetros de altura. Eu fiz aqui o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Sendo que se o fio for com outra espessura, ele provavelmente vai ficar mais largo e mais comprido. Se você quiser fazer um cesto comprido, só é você continuar fazendo as carreiras, tá? Eu amei o resultado, ele ficou muito fofo, muito fofo mesmo. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês gostaram, eu posso trazer esse mesmo modelo em retangular, tá? Fazer ele compridinho também vai ficar muito legal. Parece um docinho, gente. Então, é isso, Flores. Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? E logo, logo eu tô de volta. Se vocês quiserem que eu trago retangular, qualquer dúvida, comentários, demora um pouco, mas eu respondo, tá bom, gente? É isso, então, Flores. Beijos no coração de cada um de vocês. Logo, logo eu tô de volta. Tchau.